E como é camura, viadão? Carro quase vazio Ali, ó Hoje eu vou comer um fruti-fruti Cê tá doido O pai Cruz tá lá, ó Só quer sombra e água fresca, né, pai Cruz? Isso aí Tu é louco, velho Dá, tá Nutella? Como é que é Nutella? GBM, Murilo, ele é do grupo dos dos cidades Carro quase vazio Pra nós dar a hora pra carregar pra ir pra casa Tu é doido Mas tá calor Tá em cinquenta graus Tá em cinquenta graus, meu mesmo O calor é Só que não precisou botar calça Mas a massa Deixa eu botar Tu é doido Meu Deus Meu Deus Guardar e cinta, pai Morrendo a fome Calor Não dormi nada essa noite Fui dormir uma horinha Não consegui Os viados ficam abusando, cara Último paletzinho, ó Levanta lá pra desamarrar Tu pode descarregar Cê tá doido Cê tá doido Ô, boca aberta Tá do mesmo serviço Aí, ó Não sabe fazer as coisas direito Não faz Tem que estar toda a vida mijando, né Aí, tu é gatão Vamos produzir Produzir Produção a milhão Tem água pra nós, amor Hã? Pra nós ali Quanto eu guardo Essas coisas aradas aqui Ok Água gelada? Não tem Tem, o Márcio falou que não Ah, tem ali, ó Um bebedouro Eu vou pegar Lá É, rapaziada A correria tá louca aí, ó Eu traí de peça Pra montar firma Torce na loira Pai Cruz tá louco Quer carregar o caminhão Um e meio E agora é um e pouquinho Tá virado um saci Meio meio acordei tarde Sandrinho se acordou tarde É fevereiro a 10 horas Tava virado no dia Eu tô todo sujo Todo engraxado Pior que uma estopa Fazer o que, né É a vida Eu achei massa, né Tem que ficar meia hora Na chuveira Pra ver se limpar Pista certinho Só fio Voltar pra carregar Anderson, instalações elétricas Aí, ó Ficou show já Sandrinho aí só faz coisa errada, né Sandrinho Faz uma do seu zonco Ficou com o pescoço preto, né Jô? Não dá nada Vamos lá montar lá agora Beleza, gurizada Estamos aqui no São José dos Pinhais Todo mundo viu, hein Aqui no Março Estão ajeitando o carinho dele Pra voltar a viajar Eu tô ajudando a trocar o freio a motor O pior foi lá buscar as peças lá Ficou com o parafuso Que faltava Pra trocar o freio a motor Parece que não é tabaieira Que deu pra tirar isso aqui Tu é doido, moço Daí o meu garção A gente tá Nossa, que os cabelos Viram num saci Tu é doido Tá aí Tá mesmo, irmão Vocês tem que ver Meu celular A gente tá Tem que ver Olha isso aí Vinha doido, moço Vai, pai Vamos fazer o carinho O bagulho é filé Foi feito todo por dentro Lá no Charles Charles Tapeçaria Deixa eu ver Tem ali no tapetinho Se não me engano Ele aqui São José dos Pinhais também Fiz um somzinho lá O bagulho ficou diferenciado Tudo pintadinho Ficou igual do cabelão Cabelão tem cor, olha Ficou da hora O troço é bem feitinho Tem o resívio dele O que eu desistofaria O que eu desistofaria Rodinho verde Só tudo, João. Acho que sim. Mas não tinha mais, né? Mas você trouxe cinco pra ficar igualzinho? Não, mas eu vim perguntar se você quer que traque. Pode ser? Eu acho que tem cinco lá, né? Tem, tem dois farcinhos fechados. Trouxe um arquinho? Trouxe. Daí eu tenho isso aqui já. Sai os papel alumínio lá já pra trocar de tubo, né? É. Papel alumínio, tá? Eu acho que deve ter lá. Deixei parafusado aí já. Daí aqui dentro tem os parafusinhos e tem seis lâmpadas aqui. Parafusinho de fogo? É. Show. Então vai lá e buscou mais quatro lentes daquela ali. Quatro lentinhos enquanto terminar. E o papel alumínio. Esse aqui? É. Bagulhinha de ponta, meu patrão. Se tiver cinco, tá valendo. Então beleza. Então corra lá e pega a frente. Tá beleza, João? Lente de Maria? Não, quatro, né? Porque tu já trouxe uma, né? E traz o papel alumínio. Tá. Pode trocar. Tem a coisa infigurada também. Hum. Eu tava cedo. Mas tem, assim, tem papel alumínio. E quatro lentes daquela ali. É. A pau por hora. O Anderson tá montando as marias. O Anderson tá montando as marias. A sinaleira. A sinaleirinha. Tá da hora cargando. Carregar hoje de tarde, eu acho. O Anderson tá apelando pra carregar de tarde. Não sei se eu não vou ir com ele. No carlinho. Falou que eu vou viajar com ele de novo. Com certeza é. Vamos ver o que vai ser. O que vai ser? Vamos ver.